Deixa eu dar bom dia aqui pra Alzira. Qual é a Alzira das duas? Oi Alzira, bom dia. Tudo bom, bom dia. E você como se chama? Joyce, um prazer receber vocês aqui. Hoje a gente vai fazer o quê? Um camarão empanado. Isso. Chegaram, né gente? Chegamos. É rápido, né Alzira? É, rapidinho. Então pronto, já já a gente vai passar o passo a passo pra você aí de casa. Ó, deixa eu falar aqui com a nossa querida. Ela trouxe aqui pra gente hoje um camarão empanado. Gente, é aquele petisco que todo mundo ama, né? Pra receber alguém e tudo mais. Uma maravilha, uma delícia. A Alzira trouxe aqui, ó. Olha o camarão. Com o que você empana, Alzira? Que massinha gostosa é essa que fica envolto ao camarão? Essa massa, ela é feita da macaxeira. Ah, é macaxeira? Isso, a macaxeira. Cozinhamos a macaxeira. E em seguida usamos esses ingredientes, que é o sal, corante, a pimentinha e um caldinho de legumes. Ah, caldinho de legumes. Mistura tudo na massa da macaxeira? Mistura tudo na massa da macaxeira. Inclusive, quando estamos empanando, fritando aqui, selando o camarão, aquela glace que fica do camarão, a gente incorpora na massa. Ah, então antes da gente empanar, tem que dar uma seladinha no camarão? Tem, tem. Ah, olha aí o pulo do gato. Usamos o camarão médio, né? Limpamos, tiramos a cabeça, a casquinha. E aí, em seguida, a gente dá uma temperadinha nele, né? Colocamos umas gotinhas de limão, né? Pra dar aquela higienizada. Amor, já amei, viu, gente? Hoje foi rápido, porque hoje todo mundo teve um contratempo. Era pra gente mostrar totalmente o passo a passo. Mas dá pra você mostrar aqui a gente como empanam esse camarão? Dá? Dá sim. Bora mostrar pro pessoal de casa, que o pessoal tá me cobrando. Aí, Stefânia, como é que faz as coisas? Pô, a gente tá aqui e também tão me cobrando lá, meninas, ó, pra vocês. As receitas lá do Instagram, viu, Marina? Mostra aí pra gente como que você empana aí o camarão depois que ele foi selado na frigideira, né? Quando ele é selado, ao mesmo tempo você tá ali com a macaxeira reservada cozida. E já vai... Já temperada, né? Aham. Aí você vai recordar aquele tempo de infância, né? Com a massinha de modelar. Aí vai modelando e já, ó. É, ó. Se abre a massa. Aham. Olha aí, gente. Eita, ó. E envolve ela no camarão. E depois passa na farinha. Exatamente. É que é porque ela tá... E a gente mais é bom, né? Já passou do ponto um pouquinho, né? Olha, essa querida você vai ter que voltar. Vou sim, com certeza. Você vai ter que voltar, viu? Mas, ó, já deixa o Instagram também a ela aí, da Angar, né? Angar. Angar. Pra você já pedir as delícias aí. Eu já quero pra mim. Já quero, minha gente. Ó, minha boca tá cheia d'água. Oi, almoço. E só lembrando, né? Que quem quer degustar desse camarão aqui uma delícia, temos lá o nosso espetinho de camarão empanado, tá? Já tô lá. Já me vejo lá. Amo. Um beijo, minha querida. Cheiro. Já, já, a gente já vai marcar pra você voltar. E, claro, desejando pra você uma excelente terça-feira. Tá bom? Amanhã a gente te espera aqui com mais Bom Demais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.